Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Bom dia gente, a TV Vaqueira está circulando aqui para o Salgueiro, Pernambuco. Nesse momento a gente pegou o BR-116. Aquele abraço gente. Gente aqui circulando, sentido, a gente está aqui seguindo o sentido Ceará, Salgueiro-Ceará. BR-116 que é uma BR muito movimentada aqui na nossa região. Hoje a gente subiu aí a Serra do Cruzeiro, viu? Eu quero convidar todos vocês que estão sempre acompanhando a TV Vaqueira a dar uma olhada e conhecer a Serra do Cruzeiro, em Salgueiro. Um lugar bonito, a gente fez aí uns vídeos muito bons. Convidamos a todos a acompanhar aí de lante todo dia. Bom gente, essa BR é uma BR bastante movimentada, viu? É a BR que vem de Fortaleza, né? Sai aqui do Nordeste para o Sudeste e o Sul do Brasil, né? Passar na Bahia também. Então, é uma BR muito importante, bastante movimentada. A TV Vaqueira sempre mostrando aí para todos vocês que acompanham aí o nosso trabalho diariamente. Bom, aqui é o cruzamento da Avenida Central. A gente que está circulando aí para o Salgueiro, Pernambuco. Aquele abraço gente. TV Vaqueira. O sertão se liga ali. E aqui, ó. Ali é o cruzamento do Nordeste ali na frente, ó. Vocês estão vendo ali o cruzamento do Nordeste. E durante todo o dia a gente vai fazendo vídeo. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso parceiro. O Lazac, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. Aquele abraço aí para o pessoal do Lazac. Fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio. E também mandar aquele abraço aí para o pessoal do Essencial Supermercado. Essencial pode ser o dia a dia. Um abraço a Elton e a todos do Essencial lá no Shopping. Um abraço gente. TV Vaqueira. O sertão se liga aqui direto da BR-116. Tchau gente. Tchau gente.